Música No Faça Mais dessa semana, você conhece um projeto da Brigada Militar Distância Velha que busca formar líderes para o futuro. Música Ensinar crianças a serem cidadãs melhores para o mundo. Este é um dos principais fundamentos do projeto PM Mirim, desenvolvido pela Brigada Militar Distância Velha, que existe desde 2013. De lá para cá, quatro turmas já se formaram no curso, o que representa mais ou menos 400 crianças. Nosso principal objetivo vai formar gente, adultos, que formam opiniões. Mas ele vai muito além disso, ele forma formadores de opiniões para o futuro. A gente conversa muito com eles aqui, onde existiu um encanador aqui, vai ter um encanador formador de opinião. Onde existia um policial militar aqui no futuro, é um policial militar formador de opinião. Que ele vai fazer a diferença, onde ele vai estar, se ser uma dona de casa, ela vai ser uma formadora de opinião. Ela vai formar uma rede de bem onde ela vai estar. Atualmente, 60 alunos participam do projeto. E durante dois anos, esses pequenos estudantes ficam por aqui, aprendendo conteúdos importantes para suas formações. Tem crianças que vêm até de outras cidades para participar do projeto. Hoje, nós temos três níveis de alunos no PM Mirim Sença Velha. Nós temos um aluno que entrou no mês de fevereiro de 2016. Esse aluno está no primeiro ano dele. Nós temos um grupo de alunos que está no segundo ano de formação. E nós temos o terceiro nível, que são alunos que já estão formados, que já passaram por dois anos de curso. Após o segundo ano de curso, eles fizeram concurso interno. Nós trabalhamos naquela situação de que a gente tem que ver uma... Muitos alunos que a gente recebe, a gente visualiza uma necessidade, uma vulnerabilidade. Então, muitas crianças a gente recebe no intuito de querer mudar. Por isso que a gente, às vezes, não tem o preconceito de ter que ser distância velha. Por isso que a gente recebe alunos e crianças de outras localidades. E para contribuir com essa transformação na vida de cada um deles, durante as aulas, os pequenos estudam temas como educação moral, ambiental e estatuto da criança e do adolescente. Dentro do PM Mirim, dentro da grade curricular do projeto PM Mirim, nós iniciamos um ano com educação moral e cívica. Então, a gente trabalha muito forte na questão disciplinar da criança, hinos e canções, marchas, ordem unida. Eles desfilam usando a nossa farda no 7 de setembro. Esses alunos passam por uma instituição de educação ambiental, onde eles praticam educação ambiental. Eles fazem parte, eles plantam, eles levam para casa aquilo que eles plantaram para ajudá-los sustentando de casa. Eles participam de instruções de trânsito. Além disso, eles participam do Estatuto da Criança e do Adolescente, parte da legislação. Aam entrou no projeto há três anos, se formou no curso e hoje está no primeiro ano como sargento Mirim. Eu me formei ano passado e esse ano eu estou no meu primeiro ano de sargento. Então, agora tu é sargento e o que isso significa para ti? Quais as tuas atividades aqui dentro? Ah, agora a gente, na parte da tarde, é eu e mais três sargentos para auxiliar na turma. A gente auxilia eles na hora de fazer o lanche, na preparação. A gente auxilia no cuidado dentro da sala, nas manutenções. Para o jovem sargento, a experiência agrega muitos ensinamentos e transformações em sua vida. Eu acho um projeto muito bom, que ele educa muitos alunos que talvez vieram, que a sua família não tenha muito apoio e eles dão o máximo de apoio que eles conseguem. Assim, eles dão o máximo deles. Eles tentam fazer tudo para que a gente saia daqui um exemplo para a sociedade. Isso é uma coisa meio que inacreditável. Tu entra de um jeito, com certeza tu vai sair de um jeito muito melhor. Na tua forma física e no teu pensamento também. Tu entra aqui, tu pode entrar assim meio, sem querer nada com nada, assim, tu não... Mas tu, com certeza, tu vai sair com algum objetivo na tua vida. Ana Carolina, de apenas nove anos, sonha em seguir os mesmos passos do colega Alan. Ela quer se tornar sargento também. Com jeitinho meigo, a garota conta o que o projeto representa para ela. Se tornar sargento do Pemirim é tu ter a postura e mudar, ser uma pessoa correta. E o Pemirim, ele ajuda a formar cidadões melhores para o futuro. Até na escola, às vezes, quando vai fazer uma fila, a gente aprende a ter postura, a respeitar também. Aulas de inglês e jiu-jitsu também são oferecidas para os alunos. Aqui, eles aprendem técnicas de defesa pessoal. O Pemirim, em Sessavé, tem uma parceria com uma escola de inglês, chamada John Kleber Idiomas, de Nova Hearts. O professor John Kleber e a sua equipe vêm toda sexta-feira ao quartel da Brigada Militar, nos dois contraturnos também, e idiomas para esses alunos. Além disso, todo sábado, esses alunos recebem aula de jiu-jitsu, jiu-jitsu como defesa pessoal. O jiu-jitsu não é o fim, e sim o meio. É mais um meio, é mais uma estratégia para nós falarmos a linguagem dessas crianças, desses adolescentes, que precisam muitas vezes, nós precisamos muitas vezes de estratégia, para a gente poder tirar eles de um meio, onde é que eles estão inseridos, e dar uma nova expectativa de vida, uma nova possibilidade, um novo sonho. Para Wagner, a principal mudança na vida desses alunos é a conscientização sobre seus valores na sociedade em que vivem. Eles adoram isso aqui, né? Eles adoram. A gente vê que essas crianças, elas não querem mais ser tratadas que nem crianças, né? E aqui elas adoram ser tratadas pelo respeito que a farda possibilita, né? Ser tratado como alguém diferente, ser tratado como um colega, né? É que é assim que a gente trata, muitas vezes, eles como um colega de farda. Onde tem um aluno PM Mirim, tem uma família sendo influenciada para o lado do bem. Tem uma escola sendo influenciada para o lado do bem, né? Tem uma comunidade, um bairro sendo influenciado. Tem uma escola sendo influenciada para o lado do bem, né? Tem uma escola sendo influenciada para o lado do bem, né?